O que foi notícia no mercado imobiliário no mês de maio e o que deve acontecer e devemos acompanhar no mês de junho? Esse é o Expresso Brain, o nosso canal de informação e acompanhamento daquilo que é relevante no mercado imobiliário. Vamos saber o que aconteceu e que vale a pena destacar agora em maio e para junho. Maio foi um mês muito interessante, trouxe algumas notícias muito interessantes, muito positivas para o mercado de maneira geral, mas também trouxe constatações difíceis. Isso tem muito a ver se a gente está olhando para frente ou para trás. Vamos lá e eu vou ser mais claro no que eu quero dizer. Primeira constatação, saiu o resultado do mercado imobiliário brasileiro publicado pela SEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, com o resultado de lançamentos e vendas de imóveis novos no primeiro trimestre de 2023. Levantamento que a Brain realiza a pedido da SEBIC em mais de 200 cidades em todas as capitais brasileiras, acompanhando a incorporação brasileira. E qual foi o resultado? O resultado pessoal foi o seguinte, o primeiro trimestre apresentou uma queda em 44% de unidades menos de lançamentos comparado com o trimestre anterior, ou seja, o mercado no trimestre, em relação ao trimestre anterior, caiu 44%, ou seja, comparado com o último trimestre de 2022. E na mesma comparação, trimestre de 2023 contra trimestre de 2022, houve uma queda de 30%. Já nas vendas, a queda foi menos dramática, a queda do primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2022, foi uma queda de 9%, ou seja, caiu muito mais lançamento do que venda. Mas caiu, e por que o mercado desacelerou? Vários motivos, mudança de governo, a novidade, a dúvida ainda dos incorporadores, um certo receio, a taxa de juro muito elevada e, sobretudo, uma queda muito expressiva nos lançamentos do programa Minha Casa Minha Vida, que chegaram a representar em anos anteriores alguma coisa como 56% a 60% do mercado imobiliário nacional em unidades e esse primeiro trimestre representou apenas 35%. Ou seja, uma queda muito grande na incorporação, no lançamento, seja do produto do SBPE, seja do produto do FGTS, no caso Minha Casa Minha Vida. Tudo isso contribuiu para uma queda que foi anunciada agora em maio. A segunda notícia muito importante, e aí já é positiva, é que também saiu o resultado do PIB do trimestre, do primeiro trimestre e, surpreendendo a todos, houve um crescimento, uma evolução de 1,9%. O PIB trimestral, em relação ao período anterior, cresceu 1,9%, muito elevado, muito acima das previsões do mercado e é um PIB que foi puxado, sobretudo, pela agricultura. A agricultura teve uma expansão no trimestre, em relação ao trimestre anterior, de 21%, quase 22%. Quer dizer, o setor do agronegócio, especialmente da agricultura, puxando aí o crescimento expressivo do PIB. Possivelmente, iremos ver revisões para o PIB até o final do ano, em função desse crescimento maior daquilo que foi esperado. E, para terminar, a última notícia tem a ver com uma notícia positiva, de forma prospectiva, de forma futura, que foi a aprovação em primeiro turno, claro que vai passar para o Senado, mas é dado como certo a aprovação aí do tão falado, do famoso arcabouço fiscal, ou seja, as regras que vão garantir uma certa governabilidade fiscal e uma tendência à redução da dívida pública. Evidente que nós podemos entender que essa foi a reforma possível, menos do que o mercado desejava, porém, mais do que o mercado temia. Ou seja, o resultado, no final das contas, foi positivo porque dá uma estabilidade um pouco maior, uma previsibilidade um pouco maior para a economia brasileira. E o que podemos esperar para junho agora, para esse mês? Já que eu falei de arcabouço fiscal, o presidente do Banco Central manifestou que a aprovação desse arcabouço trazia uma maior tranquilidade para a pressão inflacionária. E a gente está vendo aí a inflação em 12 meses abaixo de 5% no Brasil. Então, o que vai acontecer em junho que o mercado vai acompanhar de olho atento? A reunião do Comitê de Política Monetária, a reunião do COPOM, agora em junho, no dia 20 e 21 de junho, onde esse comitê vai se reunir para definir sobre a manutenção, o aumento ou a redução da taxa de juros, que hoje está em 13,75. Será que o Banco Central vai mexer na taxa de juros? Vai começar uma trajetória de queda, ainda que pequena? Vai manter a taxa de juros? Ninguém sabe, nós não sabemos, as apostas estão divididas. Nós acreditamos que haverá elementos, sim, para se iniciar um processo de trajetória de queda já na próxima reunião, porque, de fato, não estamos percebendo pressões inflacionárias significativas, ainda que não dentro da meta, da meta idealizada pelo Comitê de Política Monetária, mas, muito provavelmente, já sinalizando aí uma possibilidade de afrouxamento aí, ou seja, de redução dessa taxa de juros. Mas nós não sabemos, temos que aguardar, e essa é a grande decisão que o mercado todo espera. Bom, esse foi o Expresso Brain de maio, espero que vocês tenham gostado, continuem nos assistindo nas redes sociais, acompanhando os nossos canais, se inscreva, compartilhe, comente, sempre trazendo aqui informações relevantes para o mercado imobiliário e para a economia brasileira. Até a próxima!